Eu tenho a pouco sento, mas eu ia cá... ...carrôs. Estamos... ...deis horas. Deis horas. Vamos começar a... ...fazer o pernado do militar, ...a casa dele. Olá! Hoje é dia dez, ...mira mais luta aqui, na frente. ...a marmeta vou esquentar, ...jogo o cal na areia, ...o cimento vai secar, ...hoje é já para com pimenta. ... 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 Temos tudo na família, vamos lá puxar, olha lá o monte de telha que está lá, 40 telhas, 37 telhas para puxar.